Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão insano aí de Free Fire hoje dia 10 de fevereiro de 2021 e se você ainda não for inscrito, mano, já deixa o likezão aí, se inscreve aqui também, né? Clica nesse botãozão vermelho e inscreve-se aí, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos e bora que bora, né, galera? Aproveitando também, galera, se você ainda não tá me seguindo no Instagram, ó, o meu Instagram é esse que tá aparecendo aí na tela, é o Tchela FF vai lá, me segue lá, que a gente sempre tá trazendo aí novidades por lá também, beleza? Mas chega de ser enrolação, mano, bora entrar aqui pra gente ver as novidades que tem aqui no mundo do Free Fire, beleza? Principalmente um evento muito top que chegou hoje, cara, tô numa outra conta aqui, mano, porque a minha conta tem cheio de coisa então às vezes não aparece todos os eventos bonitinhos e nessa aqui com certeza vai dar de ver tudo, belezinha, porque ela quase não tem nada, né? Então vamos lá, é o Bazar de Carnaval que vai de hoje até o dia 16 de fevereiro, mano Comprar itens com desconto de até 85% de desconto, mano Entre os itens, olha só, mano, essa skin muito top que chegou agora Que skin bonita, mano, essa skin é muito da hora, velho Convenhamos, né? Comenta aí se você achou bonita também Também tem um emote aqui do Capitão Booyah Tem a skin da Thompson, tá? E você recebe 100% em tokens para trocar por mais prêmios, tá? Como é que isso funciona? Aí você vai falar, ah, mas eu nem adianta porque eu não tenho diamante e tal Mano, deixa eu te dar uma dica sobre diamante, mano Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o meu canal do YouTube, certo? Você vai entrar aqui no meu canal, ó No meu primeiro vídeo que tem aqui em destaque É como ganhar 12 reais fácil Se não tiver aparecendo pra você Você vai clicar aqui nesse vídeo, beleza? Ele vai abrir aqui, tá? Você vai rolar aqui embaixo, ó Nos comentários desse vídeo aqui, ó Na descrição, você clica aqui, ó Tem a descrição Você vem nesse link aqui, ó Você vai clicar nesse link Clicou no link, ó Baixe e ganhe dinheiro também, ó Tá? Marcela Ponte está usando o Kawai Junte isso aí Você vai clicar nesse botão vermelho, ó Copiado com sucesso Clica mais uma vez Ele vai abrir a Play Store, tá? E você vai baixar o Kawai Ou Kiwai Ou Kuai Tá? Você vai baixar esse aplicativo pelo link Ele é pequenininho Ele é 49 MB só 49.85 Você espera ele baixar aí rapidão Ele é muito similar ao Tik Tok Só que a diferença é que Através dele você ganha até 12 reais, mano Você entra aqui nele, ó Pronto Ele vai fazer pra você fazer login, ó Clica aqui, ó Menin e tal Aí você vai fazer aqui login com a sua conta Google Com o seu Facebook Com o número do seu telefone, beleza? E pronto, você já ganhou 80 centavos, beleza? Aí você dá um fechar aqui Depois você vem aqui no seu perfil Clica aqui Pode clicar em permitir Pra você dar as permissões de usuário Prontinho aqui E você clica nesse casinho que tem aqui em cima, mano Clicou no casinho Você vai vir aqui pro seu perfil De quanto você já ganhou Eu já tô com 80 centavos, beleza? E como é que eu vou ganhar agora mais dinheiro, né? Você vai perguntar Aqui, ó Você vai convidar aqui os seus amigos Clica em convidar E você vai copiar aqui o seu link E vai mandar pra pessoa Quando ele vincular o seu código lá Quando ele baixar pelo seu link Você ganha 3 reais Se a pessoa assistir 3 dias consecutivos de vídeo Aqui dentro do Kawai Você ganha mais 1 real 6 dias mais 3 E 10 dias você ganha 5 Totalizando 12 reais por convite, mano Beleza Agora voltando pra cá Vamos entrar aqui Vamos saber como é que funciona mesmo O evento na prática, tá beleza? Vou entrar aqui Vou mostrar pra vocês Quando você entrar pela primeira vez Vai ter essa tela Pra você ver quanto que você vai ganhar De desconto, beleza? Só você clicar aqui Olha a promoção Ele vai tá girando aqui E vai te mostrar Ganhei 84% de desconto, beleza? Então vou entrar Prontinho E agora tá aqui Isso tudo aqui É o que tem aqui dentro Dessa loja Ela é dividida em duas partes, tá? Aqui tem a loja de troca Que você vai tá ganhando Essas moedinhas aqui Você ganha toda vez que você fizer A compra aqui dentro, tá? Cada moedinha equivale a um diamante gasto Certo? Então tem vários itens aqui, mano Incluindo aqui, ó Pacotes Gelo Skin de arma Emotes Tickets de diamante Tickets de arma royale Caixinhas Personagens Tem esses dois personagens Cartão de mudança de nome Sapato Tem muita coisa bacana aqui dentro Muita coisa mesmo Cada item que você comprar Do valor que você pagar Vai ser convertido em moedas Que essas moedas você vai usar Pra trocar aqui Na loja de troca, beleza? Entrou aqui dentro Nós temos a skin principal 750 moedas Então você vai ter que gastar 750 diamantes Pra você poder trocar Pela skin principal Além dela Também tem a skin da Thompson Certo? Viajante do tempo 600 diamantes 600 diamantes Você gastar ali de compra Converte aqui em moedas Você pega aqui Aí a pessoa fala Pô, mas eu vou gastar 750 diamantes Pra pegar uma skin Mano É 750 diamantes Que você vai gastar Aqui dentro Então vamos supor Que eu fosse comprar agora Eu iria comprar então 300 Mais 239 E mais essa aqui Eu pegaria esse peitoral Uma dessas duas skins aqui E o lobo Pronto Já deu Os 700 diamantes Já os 700 As 700 moedas Aí eu entraria aqui dentro E pegaria ela Então por 750 diamantes Eu ia pegar Uma skin Um pacote Dois Três Quatro pacotes em si Por 750 Então ou seja Menos de 200 diamantes Cada pacote Cara Ah, mas eu não tenho diamante Calma A Garena aqui Foi boazinha nesse evento Porque tá vendo Esse presentinho aqui Você clica aqui Nesse presentinho Todo dia Você vai ganhar Dez moedinhas Dez moedinhas Então o evento Tem duração de seis dias Então em seis dias Você vai ganhar 60 Ah, é muito pouco Não dá de fazer nada Mano Com 60 moedinhas Você vai poder vir aqui Se você não recarregar Você vai poder pegar Três caixas dessas aqui Quatro caixas Aliás, dessas Você vai poder pegar Mais caixas aqui Vai poder pegar Três caixas dessas Você vai poder pegar Aqui Dois tickets Da incubadora Beleza Esses aqui São os prêmios menores Que tem Que você vai conseguir Pegar aqui De graça Só entrando aqui E clicando aqui Para recuperar Todo dia Suas dez moedinhas Entendeu Como é que funciona O evento Deixa o like São aí Muito bem Então o que mais Que veio hoje Hoje mano Só veio Esse evento Por enquanto Estou gravando esse vídeo Agora pelas quatro horas Da manhã Mais ou menos Quatro e meia Para lançar o vídeo Seis horas Que tem que editar E tal Por isso galera Deixa o seu like Evento de três Já falei no vídeo passado Inclusive Está aí no card E é só isso aí Que veio por enquanto Se você não assistiu O último vídeo Galerinha aí na tela Vai ficar aí Os dois cards Para você ir lá No último vídeo Que eu fiz E no vídeo Relacionado ao kawai Para você ganhar diamante Beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau Tchau Tchau, tchau.